Opa! Fala pessoal, aqui quem fala o KSZin e seja bem-vindo a mais um vídeo de Bloxfruits. Bom, hoje eu tô aqui com mais um script atualizado e otimizado pra vocês. O melhor de tudo que não são apenas um, mas são dois scripts atualizados. O download de tudo vai tá aí embaixo nos comentários fixado, junto também com os executores na última versão. Lembrando que quando eu atingi a marca de 20 mil inscritos aqui no canal, eu irei tá sorteando 500 Robux aqui pra vocês, beleza? Então se você não é inscrito, já se inscreve aí pro sorteio ser o mais rápido possível. Lembrando a vocês que no final do vídeo eu vou tá ensinando pra vocês de como tá usando o script. E o script que eu vou trazer pra vocês no vídeo de hoje tá pegando muito bem, tanto no seu celular, quanto no seu PC, beleza? Esse vídeo tem passo a passo de como fazer a instalação, e também de como tá passando pelo meu site pra você não ter dúvida nenhuma. Eu percebi que muita gente tava comentando aí nos comentários dos meus vídeos que teve alguns scripts que tava removendo eles da experiência. Mas o script do vídeo de hoje tá pegando muito bem e não tá removendo vocês. É tanto que no final do vídeo, como eu disse a vocês, eu vou tá testando junto com vocês, beleza? Mas é isso, sem enrolação, bora pro vídeo. Dá like! Agora eu vou tá ensinando pra vocês de como tá baixando pelo meu link, beleza? Aproveita e se inscreve aí no meu canal, que vai tá ajudando demais. Aí você vai aqui nos comentários fixados, escolhe o fluxo, o endrogin, o script. Aí você clica ali no fluxo, que eu vou tá usando aqui. Aí você espera carregar um pouquinho. Isso vai muito de internet, beleza? Aí você espera, ele vai tá te direcionando pra esse site. Você vai descer, tá vendo ali? Ignore o conteúdo e vá até o final, onde vai tá o download. Aí você desce um pouquinho. Aí vai ter essa opção pra você clicar no anúncio e esperar 20 segundos pra você baixar. Aí você espera, clica no anúncio. Pode ficar tranquilo que não é vírus, beleza? Volta. Depois de você esperar os 20 segundos, você volta e clica aqui em download. Aí você clica em download. Espera e vai tá abrindo esse anúncio. Você vai clicar ali no X, no canto superior direito. Aí ele automaticamente vai te trazer pra segunda etapa. Aí você vai ter que esperar 29 segundos. É coisa rápida. Lá 28, 27, 25, 24. Então é muito rápido, beleza, galera? Você vai fazer isso umas 4 vezes. Tem esses anúncios aqui pra ficar tudo bonitinho pra vocês. Aí a 17 é coisa rápida. Você vai conversando aí, vai fazendo outras coisas. Você pode até sair do site e voltar. Aí que ele vai tá carregando tranquilo, beleza? E pronto. Depois de você esperar os 30 segundos, vai tá aparecendo esse nome aqui, download. Você clica em download e vai tá te levando pra penúltima etapa. Aí você vai descer até o final. Vai clicar em um anúncio que aparecia ali e esperar 20 segundos nele. Aí você clica. Espera ele carregar porque minha internet tá ruim pra caramba. Aí você clica no anúncio e espera 20 segundos. Aí ele vai tá te levando pra essa página aqui ou até outra. Dá oi, beleza? Não se preocupe. Aí você espera os 20 segundinhos. Depois que você esperar os 20 segundos, galera, você volta. Aí vai aparecer essa página aqui, download. Você clica. Agora você vai pra última etapa, beleza? Você espera os 30 segundos. Coisa rápida. Aí depois de você esperar os 30 segundos, vai aparecer esse nome, download. Você clica em download. Vai apertar ali no X, no canto superior direito. Você dá um clique. E agora vai te levar só pra isso aqui, pra você identificar que você realmente é humano. Aí você clica ali em clique. Aí clique wedding to continue. Aí você vai tá identificando que você não é um robô. Se dá um clique, se não aparecer. Clica. Volta uma casinha e identifica ali que você não é um robô. Aí vai tá identificando que você realmente é humano. Aí você pega e clica ali em clique wedding to continue. Aí vai tá esperando. Aí vai tá carregando o site. Aí vai tá carregando essa barrinha até 100%. Você vai descendo. Aí vai carregando rápido. Se você tiver uma internet melhor, é melhor ainda, beleza? Que vai tá adiantando o processo. Mas se você tiver ruim, é assim mesmo. Aí você clica ali em clique wedding to continue. Aí vai tá load. Que você espera. 4, 3, 2, 1. Aí você espera e clica em clique wedding to continue novamente. Aí você dá um clique. Volta uma casinha que vai tá abrindo outro site. Aí você volta. Aí vai esperar os 100% novamente. Aí você espera. Pode ficar tranquilo. Aí você vai vendo aí. Vai descendo. Espera. Paciência. Aí quando completar a 100 na barrinha, você clica em clique wedding. Aí qualquer coisa você volta. Beleza, galera? Você espera um pouquinho. Aí você dá uma volta. Aí. Aí ele vai tá te levando tanto pro script quanto o fluxo ou o hidrogênio. Aí se por acaso você não tiver o executor atualizado. Você vai tá precisando desinstalar o seu Roblox original. Beleza? Pode ser na Play Store. Pode ser por ali que você desinstala. Vou tá pesquisando aqui Roblox. Aí vai tá vendo pra página dele. E eu vou clicar ali em desinstalar. Beleza? Quando você desinstalar o Roblox original, você vai tá precisando baixar o que eu deixei aí nos comentários fixado. Que é o Fluxo V11 ou então o Hidrogin, que é o V9 mais atualizado. Aí você vai lá nos seus arquivos e clica em instalar. Aí quando baixar o executor, que no caso é um Roblox modificado, você vai logar sua conta. Pode ficar tranquilo que não dá ban. Aí você vai tá precisando pegar ali em JetKey. Aí você clica ali em JetKey e vai tá copiando o link. Depois de você pegar Key lá no Fluxo, beleza? Normalmente, você vai lá no seu Google, abrir ele e vai colar o que você copiou de lá. E quando você colar isso no Google, ele automaticamente vai te levar pra esse site do Fluxo, beleza? Aí você identifica que você é humano. Vai colocar ali o que pedir. No caso meu aqui é o girassó. Aí você põe o girassó ou o que pedir e clica ali em verificar. Que ele vai tá verificando que você realmente é humano. Aí vai tá abrindo essa página. Aí vai abrir a página. Você vai descer um pouquinho. Aí tá vendo aqui Free Access? Muita gente tava bugando isso aqui, não tava aparecendo. Aí você clica em Free Access. Se abrir essa pasta, você espera uns 5 segundos. Aí você espera um pouquinho. Espera, espera. Aí ele vai tá te levando pra essa página aqui. Aí você espera, desce um pouquinho. E clica em Free Access. Se no caso não aparecer, preste muita atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar em Free Access. Ele vai me levar pra essa página de novo. E espera uns 5 segundos. Aí depois de você ter esperado os 5 segundos, ele automaticamente vai te levar pra outra página. Aí você vai precisar descer. Vai clicar em Free Access. Aí vai dar aquele bug lá, galera. Que a galera tá falando. Aí você vai clicar aqui agora em Discover Articles. Aí você clica. Vai aparecer um anúncio. Você espera uns 7 segundos. Olha lá. 1. Aí você clica no X. Agora você vai clicar ali em Continuo to Flux Android. Aí você dá um clique. E ele vai tá te levando automaticamente pro código do seu fluxo. Aí depois de você pegar aqui, você vai abrir o seu fluxo em Drogim. E você já vai ver que você já pode executar o script. E pra você tá pegando o script é muito fácil. Depois de você fazer o processo e baixar o script, que eu vou tá deixando os comentários fixados. Você vai lá na sua página de arquivo. Aí você vai procurar seu arquivo na pasta do load. Vai clicar nele. Aperta em Abrir. Visualizar de alguma forma. Aí quando ele abrir, ele vai te levar pra essa página aqui. E você vai tá copiando tudo isso aí. E executando lá no seu executor. Que no caso é o Fluxo em Drogim. Então é isso, galera. Você aí que é novato e não sabe tá utilizando os executores. Você vai baixar o Indrogim ou Fluxo, beleza? E agora você vai tá executando o script que eu ensinei pra vocês copiar agora a pouco. Clica ali em Execute Frontest Box. E ele vai tá abrindo automaticamente. Como vocês podem ver, ele tem poucas opções. Mas que a maioria aqui vocês vão utilizar, tá? Por isso que ele é bem otimizado. E não vai tá travando no seu celular. Principalmente quando você instalar o Fluxo. Que é um executor mais leve aí pra mobile. Mas como vocês podem ver, esteticamente ele é bem bonito. Tem várias opções ali. Tem como você fazer a missão da Regunkur. Tem como você tá... É farmando o Balt, né? Matando os boys. Auto-acessórios pra você tá selecionando os acessórios que você quer pegar aí no seu mundo. Pode ser o primeiro C, a segunda, o terceiro. Tem como você tá farmando também level ali. É maestria no caso da sua fruta. Tem o Auto-Devil Fruit. Que não pode faltar pra você tá identificando fruta no mapa. Eu vou tá procurando aqui pra vocês, ó. Como vocês podem ver, tem o teletransporte de ilha. Caso você não saiba onde fica as ilhas. Tem como você tá selecionando elas. E ele vai tá te teletransportando pra lá. Fecha ataque também. Que é uma opção muito necessária. Né? Que muitas das vezes você precisa pra tá matando os boys. Assim também como Barba Negra na hora que ele spawnar. E você tem mais chance de tá conseguindo pegar a capa dele. Matando ele primeiro do que a galera. Agora, como vocês podem ver, eu ativei o Auto-Farm Level. Coloquei o estilo de luta na mão, tá? Que você não pode esquecer. Clica ali em esquecer. Quando ele pegar a missão pra acabar não bugando. Quando você farmar seu level, você vai tá farmando seu level. E seu estilo de luta. E conseguindo muito dinheiro também. Eu realmente fiquei impressionado com o Auto-Farm Level dele. Porque tem alguns scripts que o Auto-Farm Level é bem lento. Mas esse aqui, como vocês podem ver, ele é bem rápido. É tanto que às vezes até buga. Mas ele não vai travar no seu celular. Vai rodar bem de boa. Então galera, são opções bem legais. Que você pode tá utilizando sem travar no seu celular. E o nome dele é Foxhubi. Esteticamente falando, é muito bonito. Tem como você tá farmando maestria na sua fruta. Você seleciona ali o que você quer. Como vocês podem ver, eu tô com o estilo de luta ali do... É... De luta Karate. Então ele vai tá farmando a maestria no meu estilo de luta. Caso vocês queiram farmar também. Mas demais é isso. Tem várias opções que você pode tá utilizando. Mas lembrando, se você tiver alguma dúvida, pode falar comigo aí nos comentários. Que eu vou tá respondendo vocês. E tentando tirar a dúvida de vocês de alguma forma. Mas demais é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra tá me ajudando. E até uma próxima. E até uma próxima.